É verdade que os agrotóxicos podem causar um colapso na produção mundial de alimentos? O número de agrotóxicos liberados no primeiro ano do governo do Seu Jair foi o maior dos últimos 10 anos. O governo liberou o registro de 28 agrotóxicos. Alguns são considerados altamente perigosos e proibidos em outros países. E o Ministério da Agricultura, em gente, liberou mais de 31 agrotóxicos no Brasil. É 31 agrotóxicos. O governo acelerou a liberação do uso de novos agrotóxicos no país. O governo libera a produção de mais 50 agrotóxicos. O destaque da repórter Nani Cox. O governo publicou o registro de 51 defensivos agrícolas para as lavouras brasileiras. No total, foram liberados 503 novos produtos em 2019. Vários estudos mostram que a exposição a agrotóxicos está relacionada ao desenvolvimento de várias doenças, como câncer, asma, diabetes, doenças neurodegenerativas, como mal de Parkinson e Alzheimer, além de leucemia, atraso mental e esterilidade. O agro não é pop. O agro é tóxico. Os mais afetados são os trabalhadores rurais expostos diretamente a altas quantidades de agrotóxicos. Mas os agrotóxicos também chegam até a sua mesa. A Anvisa divulgou hoje um relatório sobre o risco de contaminação de alguns alimentos consumidos no Brasil. Um em cada quatro apresentou resíduos de agrotóxicos acima do limite permitido. Mas esse não é um problema exclusivo do Brasil. Em um estudo publicado em 2014, os cientistas analisaram frutas, verduras e mel vendidos em mercearias e feiras de Boston. 93% das frutas e verduras e 90% das amostras de mel analisadas possuíam ao menos um tipo de agrotóxico. É tanto agrotóxico nos alimentos que tem a teu resíduo antes e depois das refeições. E você só come orgânicos? Então, não esqueça de não lavar os alimentos antes de comer. De acordo com dados do próprio Ministério da Saúde, os agrotóxicos estão presentes na água que abastece mais de 2 mil cidades brasileiras. É isso mesmo. Na descrição desse vídeo, você encontra um link onde você pode descobrir quantos e quais são os agrotóxicos que estão saindo da sua torneira. E aí, quantos agrotóxicos você está bebendo? Em Curitiba, onde a gente mora, foram detectados na água que sai da nossa torneira todos os 27 agrotóxicos testados. 11 deles associados a doenças crônicas. A maioria desses resíduos de agrotóxicos estão, de maneira isolada, abaixo do limite considerado perigoso. Porém, ainda existem pouquíssimos estudos sobre como o corpo humano vai responder a uma exposição frequente a uma mistura de vários agrotóxicos. Mas o maior problema dos agrotóxicos é que eles podem levar a um colapso mundial na produção de alimentos. O que seria irônico, já que os defensores dos chamados defensivos agrícolas dizem que se não fossem os agrotóxicos, você morreria de fome. Mas como é que isso é possível? A maior parte dos agrotóxicos são neurotóxicos para os insetos. São os chamados pesticidas. Eles bagunçam a condução do impulso nervoso, causando uma hiperatividade seguida de um colapso do sistema nervoso. Isso até resolve os problemas com pragas agrícolas, mas acaba atingindo outros insetos que não têm nada a ver com isso. Dentre os insetos mais afetados estão as abelhas, que têm uma relação muito forte com as plantas que produzem flores e frutos, chamadas de angiospermas. As primeiras angiospermas surgiram há mais ou menos 140 milhões de anos, e logo passaram por uma rápida diversificação. O próprio Darwin não soube explicar como que um grupo pôde se diversificar assim, tão rápido. Darwin chamou essa explosão de novas espécies de angiospermas de abominável mistério. Uma das hipóteses mais aceitas sobre esse abominável mistério é que a rápida diversificação de plantas que produzem flores e frutos ocorreu graças às abelhas. As abelhas surgiram há cerca de 123 milhões de anos, mesma época em que se observa o surgimento de várias novas espécies de angiospermas. E isso faz todo sentido. As abelhas são fundamentais na reprodução das angiospermas. Ao coletar o néctar das flores, as abelhas acabam se sujando com o pólen, que tem o gameta masculino, que é tipo o espermatozoide da planta. E levam até outra flor, onde está o gameta feminino, que é equivalente ao óvulo. É isso que a gente chama de polinização. Podemos dizer que é assim que as plantas fazem sexo. Mas o uso desenfreado de agrotóxicos pode interromper essa relação entre plantas e abelhas, que já dura milhões de anos. Em um estudo publicado na revista Science, cientistas encontraram agrotóxicos em 75% das amostras de mel de todo o mundo. Isso é muito grave, porque indica que não só as abelhas adultas estão sendo expostas aos pesticidas, mas também as larvas em desenvolvimento que se alimentam desse mel. E vários artigos científicos já mostraram os efeitos negativos dos agrotóxicos sobre as abelhas. Por exemplo, cientistas descobriram que os neonicotinoides, agrotóxicos mais utilizados no mundo, afetam o GPS natural das abelhas, que não conseguem mais voltar para suas colmeias de origem. Em outro estudo, as abelhas que foram expostas aos agrotóxicos por longos períodos de tempo tiveram sua capacidade de voo prejudicada. Voavam mais devagar e por menos tempo, percorrendo menores distâncias que as abelhas não expostas. Ou seja, abelhas expostas aos agrotóxicos polinizam menos plantas. O sulfoxaflor, um dos agrotóxicos liberados pelo governo do seu Jair, prejudica a reprodução de abelhas. Nas colmeias expostas a esse agrotóxico, as abelhas geraram 54% menos descendentes que as abelhas das colmeias não expostas. O glifosato, outro agrotóxico muito comum, mata as abelhas de maneira indireta. O agrotóxico mata as bactérias intestinais que protegem as abelhas, tornando elas mais suscetíveis a infecções intestinais mortais. A pulverização aérea, que forma essa chuva de agrotóxicos aí, acaba atingindo não apenas lavouras, mas outros ambientes próximos às plantações. Um caso muito grave ocorreu em 2013, quando uma aeronave da empresa Aerotex Aviação Agrícola sobrevoou uma escola rural do município de Rio Verde, interior de Goiás, pulverizando com agrotóxicos crianças e adolescentes. 29 crianças foram intoxicadas com agrotóxico em uma escola rural de Rio Verde. O acidente aconteceu enquanto os alunos estavam no intervalo de aula. Segundo funcionários da escola, era hora do recreio, por volta das 9 e meia da manhã, quando o avião que fazia combate com defensivos agrícolas passou jogando veneno na lavoura de milho, que fica bem próxima da escola. As crianças brincavam na quadra de esportes e foram atingidas pelo produto. Nos últimos anos, a pulverização aérea tem sido substituída pela pulverização por drones. Isso ameniza um pouco o problema, mas não elimina completamente. Embora com drones a aplicação de agrotóxicos seja mais concentrada, somente uma pequena parte das substâncias ficam na planta. A maior parte do veneno cai e se acumula no solo. A cada aplicação, os agrotóxicos vão ficando cada vez mais e mais concentrados no solo. E quem mais sofre com esse acúmulo de agrotóxicos no solo são as abelhas que constroem ninhos no chão. Um estudo feito no Canadá no ano passado mostrou que as abelhas que nidificam no solo, próximo a áreas agrícolas, estão sendo expostas a doses letais de agrotóxicos. E as coisas ainda ficam piores. Mesmo abelhas que não nidificam no solo podem estar sendo expostas a quantidades letais de agrotóxicos. Isso porque, ao invés de evitar, as abelhas parecem viciar nos agrotóxicos, tendo preferência por flores contaminadas. Ou seja, a quantidade de agrotóxicos que chega até as abelhas pode ser muito maior do que é estimado. Até um tempo atrás, a gente falava que as abelhas poderiam desaparecer no futuro. Hoje, a gente já pode falar que as abelhas estão desaparecendo. Mas será que a gente deve se preocupar tanto assim com a morte de abelhas e outros polinizadores? Sim, e muito. 75% da produção agrícola mundial depende, de algum modo, de polinizadores. O valor econômico dos serviços prestados pelos polinizadores é estimado em 170 bilhões de dólares. Com exceção de alguns alimentos básicos, como trigo, arroz ou milho, que são polinizados pelo vento, quase todos os outros alimentos ricos em micronutrientes, que são importantes para a nossa saúde, dependem das abelhas. 98% da vitamina C, 70% da vitamina A e a maior parte dos antioxidantes que a gente consome vem de alimentos que têm grande dependência de polinizadores para a sua produção. Sem abelhas, a nossa dieta seria não só muito chata, mas também incompleta. Este é o seu café da manhã com abelhas. E este é o seu café da manhã sem abelhas. A gente sabe que, atualmente, o método de produção agrícola mundial é quase que totalmente dependente do uso de agrotóxicos. Temos um modelo de agricultura que é viciado em pesticidas e herbicidas. Largar esse vício não é tarefa fácil. Mas, enquanto a gente não conseguir se livrar de vez dos agrotóxicos, é necessário ouvir o que os cientistas estão falando. Além de aumentar a rigidez na liberação e uso dos agrotóxicos, é necessário investir em ciência para a gente entender melhor os efeitos desses agrotóxicos sobre nós e sobre outros seres vivos. E também para encontrar métodos alternativos de controle de pragas. Sem abelhas, a humanidade vai morrer de fome. Mas, quer saber a pior parte mesmo? Não existe em nosso planeta nenhum outro ser vivo com uma bundinha tão bonita quanto as abelhas. A extinção das abelhas seria uma perda irreparável. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa, ouve o nosso podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez do Rafael Souza, que aparece aqui junto com a filhinha, a Beatriz, de um ano e meio. A chegada da Beatriz parece mesmo ter dado sentido para a vida do Rafael. Porque ele escreve que, abre aspas, É pra ela que eu quero construir esse mundo. Fecha aspas. Isso é que é motivação certa. Beijo, gente. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto